Tap 5 músicas para curtir Meknes e São João. Se você pode ser feliz aí, eu posso ser feliz aqui também. O trouxar que te ama, um dependente de você, caso encerrado, eu que sou culpado por te amar, deixa eu cumprir a pena na sua cama. Eu não tenho maturidade, eu não, pra resistir a sua cama, eu não tenho maturidade, pra te dizer não quando você fala que me ama, eu não tenho maturidade, eu não, eu não. Porque hoje a noite vai ser nunca, porque você tem que dormir na sua cama, nem morar comigo por um fim de semana.